Para quem acompanha a indústria de games, sabe que recentemente a Ubisoft se afundou aí numa crise gigantesca, né? Desde o seu último game, que foi o Ghost Recon Breakpoint, a galera, a comunidade gamer, vem criticando bastante a empresa por causa das suas práticas e principalmente por causa desse jogo, que eles meteram muitas microtransações, o jogo você conseguia comprar até pontos de experiência, você conseguia comprar todas as armas, todos os veículos então tipo, era um jogo ridículo de microtransações, sem contar que o jogo estava totalmente quebrado não estava extremamente polido como deveria e era um preço AAA, um jogo caro pra caramba de 60 dólares e a Ubisoft, depois de saber que a comunidade não estava feliz com as suas práticas ela resolveu pegar todos os games que ela já tinha anunciado e adiou todos eles né? O Watch Dogs Legion, o Gods and Monsters, o Rainbow Six Quarantine, todos esses jogos que já tinham sido anunciados com data ou uma janela de lançamento foram totalmente adiados pra eles trabalharem melhor neles. Só que apesar dela perceber isso agora, não é de hoje que a galera reclama da Ubisoft. A galera reclama muito, por exemplo, das franquias que parecem que são todas iguais, né? Todo jogo da Ubisoft lança, parece que é do mesmo jeito, as mesmas mecânicas, mesma... mesma gameplay, só muda o contexto e a skin do jogo basicamente, né? Os caras pegaram, por exemplo, o Far Cry 4 e depois fizeram o Far Cry Primal e só trocaram a skin do jogo tá ligado? E era o mesmo mapa. Depois pegaram o Far Cry 5 e fizeram o Far Cry New Dawn que era outra skin também. Pegaram e botaram uns caras coloridos lá e virou outro jogo e vendeu de novo. Então a Ubisoft já vem sendo criticada há muito tempo em relação a isso. Mas parece que agora eles vão acordar de vez. Então galera, quem fala com vocês é o White e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês e vou debater sobre uma matéria que saiu na VGC que fala sobre a Ubisoft querer fazer as suas franquias, fazer os seus jogos serem mais exclusivos, serem mais diferentes. Então basicamente a gente vai ter uma mudança gigantesca dentro da Ubisoft e dentro do desenvolvimento desses jogos e todos os games vão sofrer mudanças. Então antes de ir pra essa matéria eu já te convido a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um perto do meio dia e um perto das 7 da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos lá galera, eu tô aqui na matéria da VGC que diz o seguinte Ubisoft renova sua equipe editorial para tornar os seus jogos mais exclusivos. A Ubisoft anunciará planos para reestruturar a influente equipe criativa que orienta a direção de todos os seus jogos após um ano difícil para a editora. Como eu disse, a Ubisoft viu que errou muito, principalmente com Ghost Recon e vai fazer grandes mudanças dentro das suas equipes. Por duas décadas, a direção criativa dos jogos e IPs da Ubisoft foi supervisionada pela equipe editorial, um grupo de Paris com cerca de 100 designers e produtores que aconselham sobre tudo, desde o design do jogo até a escrita do script. Então basicamente essa equipe da França, de 100 designers e produtores, eles basicamente comandam todas as IPs da Ubisoft. Não é, por exemplo, o estúdio que fez Assassin's Creed Origins toma as decisões do Assassin's Creed Origins. Não é o estúdio que fez Far Cry 5 que toma as decisões de Far Cry 5. É uma equipe de 100 pessoas, de Paris, que decide tudo sobre todos os jogos. Embora eles mesmos não criem os jogos, a equipe tem um enorme impacto nas equipes de desenvolvimento da empresa. Historicamente, a influência do editorial resultou em uma visão coesa em todos os títulos da Ubisoft, com os aprendizados de um projeto entrando no próximo. O que a gente vê bastante acontecendo na Ubisoft, né? Eles acertam num jogo e continuam colocando isso e sugam o máximo que podem daquele jogo. Assassin's Creed, por exemplo, chegou a um ponto que estava já cansativo e eles reestruturaram, né? Passaram Assassin's Creed a não ser mais anual. Eles demoraram mais tempo para produzir. Aí lançaram o Origin e viram que o Origin deu certo? E o que eles fizeram? Reciclaram, basicamente, muitas coisas para o Odyssey e incrementaram, melhoraram um pouco o sistema para o jogo. Então eles gostam muito de fazer isso, utilizar o que dá certo, tanto em jogos sequentes como também em outras franquias, né? A Ubisoft adora fazer isso. Foi a equipe editorial que levou a empresa a jogos de mundo aberto e sistêmicos. Empurrou elementos online e insistiu que as suas narrativas tivessem uma base temática no mundo real. Será que foi essa equipe também que colocou esses elementos online de microtransações? Porque foi a ruína da Ubisoft em 2019, né? No entanto, após o decepcionante desempenho de vendas de títulos de 2019, como por exemplo The Division 2 e Ghost Recon Breakpoint, que resultaram no atraso de vários jogos para garantir a qualidade, a Ubisoft anunciou que implementaria mudanças significativas em seus processos de produção em toda a empresa. Então foi algo bom de acontecer, porque já pensou se lança aí um Watch Dogs Legion, se lança um Gods and Monsters, o novo Rainbow Six, todo cagado como foi o Breakpoint? Que bom que eles adiaram para mudar essas políticas e mudar como eles produzem os games. Provavelmente aí a gente vai ter um jogo melhor, né? Pelo menos é o que a gente espera. Para a equipe editorial, essas mudanças farão com que o grupo seja expandido e reorganizado, disse a Ubisoft, a VGC em comunicado na sexta-feira. Eles falaram o seguinte, abre aspas, Estamos reforçando nossa equipe editorial para ser mais ágil e acompanhar melhor nossas equipes de desenvolvimento em todo o mundo, pois elas criam as melhores experiências de jogos para os jogadores. Um dos principais objetivos da reestruturação da equipe editorial é tornar a linha de software da Ubisoft mais variada, que tá precisando mesmo, porque todo jogo parece igual, disseram fontes da VGC. No passado, a Ubisoft foi acusada de incluir recursos semelhantes em muitos de seus jogos, e o CEO Ives Guillemot disse em outubro que faria um grande esforço para diferenciá-los. E essas mudanças foram citadas aqui na matéria da seguinte forma, Cada um dos sete vice-presidentes terá suas próprias franquias para liderar, com autoridade para tomar suas próprias decisões independentes em direções futuras. Acredita-se que, ao espalhar as responsabilidades do editorial por um grupo de líderes, a equipe possa ajudar a fazer uma identidade mais distinta para os seus respectivos jogos. No sistema anterior que o editorial possuía, muitas vezes havia a ideia de apenas uma ou duas pessoas sendo colocadas em todos os jogos. Por isso que a gente sempre percebia que o jogo era muito semelhante, era porque era da mesma pessoa, a mesma opinião e o mesmo gosto da mesma pessoa. Então, basicamente, galera, quem comandava todas as IPs da Ubisoft era uma ou duas pessoas. Os caras falavam, ah, a gente curtiu muito colocar drones no jogo. E aí, do nada, a águia do Assassin's Creed virou um drone ambulante. É isso, é basicamente isso que aconteceu na Ubisoft. Todas as ideias vinham de uma pessoa só. E agora, eles diferenciando, colocando uma pessoa para comandar cada estúdio, comandar cada franquia, cada IP, vai ficar muito melhor, cara. Porque cada um vai ter as suas ideias e, assim, cada um pode ser um pouco mais criativo, velho. Tava virando tudo o mesmo jogo. Em outubro, o CEO da Ubisoft reconheceu três aprendizados importantes que a empresa obteria em baixo desempenho de The Division e Ghost Recon. Eles foram, ó. Primeiro, ele disse que a empresa precisava garantir que houvesse mais tempo entre cada jogo ao vivo para gerar interesse. Então, esses jogos como serviço, tipo um The Division, precisa ter um espaço maior para eles desenvolverem mais conteúdos para o jogo. Porque as pessoas que investem nesse tipo de jogo querem conteúdo ao longo do tempo também. Então, você ficar lançando vários jogos não faria mais sentido. Em segundo lugar, ele reconheceu que a empresa precisava conceder mais tempo de desenvolvimento para jogos que introduzissem inovações únicas na jogabilidade para garantir uma experiência ideal. Isso aqui é meio óbvio. Se você tem um game e você dá só um ano para desenvolver, o game não vai sair tão bom como se fosse um game que foi feito em seis, sete anos, né? Então, ter mais tempo é muito bom, inclusive para inovações na gameplay. Vamos pegar, por exemplo, Watch Dogs Legion, que vai sair agora. Tem uma mecânica muito interessante, que é você pode pegar qualquer NPC para jogar. Você troca a qualquer momento, pode pegar qualquer NPC que estiver andando pela cidade. Se eu não me engano, eles falaram que ia ter umas 200 diferenças na história, de roteiros e tal. Então, o jogo vai ser gigantesco e sem contar a diversidade de NPCs. Pensa se eles tivessem lançado o jogo agora. Será que ele estava pronto o suficiente para estar 100% polido para a gente jogar? Será que esse tempo não foi extremamente importante para que essa nova mecânica que está sendo introduzida no Watch Dogs seja bem feita? Então, é bem interessante isso. E, finalmente, o show disse que a Ubisoft precisava garantir que cada um dos seus títulos fosse fortemente diferenciado. E muito bom isso, né? Porque a gente já está cansado de ver todo jogo ser igual. Todo jogo da Ubisoft parece que segue aquela fórmula, né? É a mesma fórmula de sempre. Então, claramente, está acontecendo uma revolução dentro da Ubisoft. Apesar deles terem ido muito mal ano passado, a gente vê que eles querem sim mudar. Eles viram, né? Doeu no bolso. A galera boicotou o Ghost Recover Breakpoint. Ninguém comprou o jogo, praticamente. Com essas medidas, a gente pode esperar que os novos jogos deles sejam um pouco diferentes. Tenham uma identidade melhor, né? Cada franquia por ter pessoas diferentes trabalhando. E, agora, os games que eles já lançaram, a gente está tendo aí um tempo a mais de desenvolvimento. Assim, pode ser que eles venham melhor do que eles já estavam. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, galera. Essa é a matéria completa aqui da Ubisoft, que ela vai modificar praticamente todas as suas franquias. E, particularmente, eu acho que isso é uma coisa muito boa. E eu estou ansioso para ver essas mudanças em prática jogando os games da Ubisoft. Mas comenta aí o que você achou sobre tudo isso. Vamos debater junto nos comentários sobre os próximos títulos e sobre a estrutura da Ubisoft no mundo dos games. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Ait. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui. Fui.